Para fazer bons negócios, nada melhor que um bom cafezinho. Assim foi a Semana Internacional do Café 2022 em Belo Horizonte. A SIC é considerada a principal ação de promoção do café brasileiro para o Brasil e o mundo. Esse é o momento onde toda cadeia se encontra, para se conectar. E cada vez mais é fundamental essa conectividade dentro das cadeias. E com o café não é diferente. O café brasileiro e o café mineiro é um produto forte, onde principalmente aqui em Minas Gerais é o nosso principal produto agrícola. Mas mais do que isso, aqui estão desde compradores, expositores e outros estados. Foram três dias de evento, conectando cafeicultores a empresas e principalmente aos mercados consumidores. O evento reuniu profissionais do Brasil e de mais de 40 países, gerando oportunidades para toda a cadeia produtiva. Bom, o mundo conhece o café brasileiro. A nossa diversidade de qualidades e a nossa sustentabilidade. Nós temos que nos unir e fazer a promoção da imagem, a nossa comunicação e o lado humano do café, as histórias do café. Por isso esse evento é importante. E a gente sai do Brasil, vai para todos os fóruns globais alinhado, levando a mensagem de bem-estar, levando a mensagem de compromisso do cafeicultor e de todos os segmentos do café do Brasil. Por todo lado que a gente anda aqui na SIC, a gente encontra com cafeicultores e cafeicultoras. Eu estou aqui com as cafezeiras. Como é que surgiu esse grupo? Esse grupo, ele iniciou com... nós nos unimos para um evento que teve nessa cidade, né? Que era o Cine Arte e Cultura de Nepomuceno. E a partir daí nós começamos a nos reunir e percebemos que fazia diferença para a gente essa reunião de mulheres para melhorar o nosso trabalho, né? O nosso negócio, que é o café. Qual o objetivo que vocês têm aqui na SIC 2022? Nós queremos conhecer sobre a cultura do café, todas as inovações posicionais no mercado, os cafés femininos, né? Produzidos em Nepomuceno. Onde as cafezeiras querem chegar? No mundo inteiro. Levar café do Brasil, de Nepomuceno, para todo o país, todo mundo. Quem esteve presente na feira pôde participar de palestras, cursos, workshops, competições, provas de café, pesquisas e degustações orientadas. A SIC está na décima edição e foi criada nas comemorações dos 50 anos da Organização Internacional do Café. Hoje ela se tornou uma vitrine da cafeicultura brasileira. E quem disse que no Ceará não tem café? Aliás, o café chegou ao Ceará em 1747, através de Capitão Mó de Sobral, José de Xerês Furnochoa. Esse Capitão Mó, ele foi para a França e conseguiu com o rei Luiz XV duas mudas. Uma morreu na viagem para o Brasil, outra ele plantou na Serra da Marroca, na fazenda Santa Úrsula. Então o café do Ceará chegou em 1747, antes de chegar em Minas. Já este cafeicultor de Cabo Verde, no sul de Minas, aproveitou para lançar o primeiro destilado de café do Brasil. Bom, a gente extrai, né, desse destilado das frutas, né, que são colhidas de forma seletiva na lavoura. E a gente, ela passa pelo processo de lavagem, né, de separação dos verdes. E a gente monta o mosto e depois destila esse mosto e sai esse produto, né, que é único hoje no mundo, vamos dizer assim, porque a gente já até requeriu patente. Este empresário veio de Porto Alegre e trouxe cafeteiras práticas para o dia a dia. Lá nos Estados Unidos é muito comum essas máquinas, você vê em filme, o pessoal chega, senta e vai servindo na jarrinha, né, e chamou muita atenção da gente, por que que lá acontecia e no Brasil até então não existia. Existiam só máquinas importadas. Então a gente resolveu fazer um business plan e faz dois anos que a gente já produz as máquinas aqui no Brasil com mais de duas mil unidades vendidas. A feira é assim, gente querendo aprender e fazendo negócios. A gente agrega muito conhecimento aqui, conhece muitas pessoas, são vários produtos também que a gente, vários cafés diferentes que a gente conhece aqui, né, do Brasil inteiro praticamente, né.